Bom dia, bom dia, bom dia! Agora vamos à última entrega, né? Que é lá perto do viaduto. Baixar a viseira que tá gelado. Agora sim! Nossa, tá gelado. Olha o Paraíba aqui, ó. Esse é o nosso Paraíba. Ele nasce lá na Serra da Bocaina. Vem descendo, vai pegando os afluentes. Aí se diz Paraitinga. Aí ele deságua na represa de Santa Branca. Lá em cima, pra cima de São José dos Campos. Que é a maior cidade do Vale do Paraíba, né? Aí ele deságua lá na represa. Aí depois ele vem e se torna Paraíba. Ele atravessa três estados. Aí ele entra no Rio. Aqui em Resende. Ainda é Paraíba. Depois ele passa pro estado de Minas. Passa lá na cidade, do lado da cidade, além de Paraíba. Creio eu que esteja uns 300, 400 quilômetros longe daqui. Aí depois de lá, ele volta pro estado do Rio. Deságua no mar. É mole ou que é um gole? Então vamos à minha última entrega. E venham vocês de carona comigo. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Lolena, da BR-459. Olha, óleo no chão, ó. Eu vou à última entrega, que é no final dessa pista aqui. Lá na frente, creio eu, a um quilômetro, dois quilômetros, não vou entrar em sentido de São Paulo. Vou atravessar o viaduto e já fazer a entrega. De lá eu volto pra loja. O caminhão boiadeiro tá mandando ver, né, velho? Eu tô a 105, enxerguei a antena, que esse pedaço aqui é forrado de pipa. Molecada, ela dorme, dorme com pipa, amanhece com pipa, dia com pipa, tarde pipa. Só soltando pipa. E rua, né? Aí, ó. Ih, ó o exército aí, mano. O que aconteceu? O quinto bil está aí. Será que esse óleo que tá no chão é da Kombi? Ó, olha com XRE, trinca-ferro. Ah, tá louco, não gostei não. Exército de 30 com trinca-ferro? Acho que tá com uma, pô, né? Uma F-800, né? Ah, tá louco. Uma MT-07, aí sim, né? Tá com trem chique, né, mano? Agora, exército de 30, trinca-ferro. Sou mais lander. Sou mais lander do que trinca-ferro, tio. Exército brasileiro, vale do paraíba, quinto bil. A motinha deles, trinca-ferro, ó. Tá louco. Vergonha. Foi um MT-07, aí então. Uma lander, né? Uma lander antiga, a penúltima série dela. Não precisa ser essa nova, não. Dá de 10 a 0 nessa... Nessa Paranauê. Tá piscando, nossa. Não tá gravando. E eu lanhando aqui, ó. Pensei que tava desligada a câmera. Agora já falei que vai. Vai, tio, mostra quanto que eu tô aí, ó. Tem um aqui e tem outro ali na frente. Fiscalização eletrônica de velocidade. Dutra, Guaratinguetá, Lorena. Aqui à direita, ó. Piquete, retorno. Aqui vai retornar, subir pra piquete. Soltar a mão aqui. Nossa, tiozinho, o senhor tá carpinando aí. Deu duro, tomando uma água, né? Minha oficina mecânica. Quanto? 50. Mostra aí pra mim, tio. Velocidade que eu tô. Galpão. Mal terminado, abandonado, ó. Deve ter embargado a obra. Nossa senhora, retorno a 500 metros. Não vou retornar ferro velho, ó. Aqui, pessoal, o tiozinho ali compra ferro velho. Aati. Amém. Bom, radar, nessa via aqui já não tem mais, que o pó está lá na frente, um guardinho, né? E vamos embora, né? O Volvo. Mas já o... Com óculos, né? Esse caminhão assim... É Freud, tio. Bom, não vou entrar aqui à direita, em sentido de São Paulo, vai em Guará, voltando para a loja e fazer a última entrega. Então, eu vou atravessar o viaduto. Não vou pegar sentido do Rio também. Aham. 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 Falou para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado por estarem de carona comigo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui. 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 Daqui a pouquinho nós volta de novo. É nóis. Falou. E vamos voltar para a loja. E vamos voltar para a loja. E vamos voltar. Vamos voltar para o Guará. Vamos voltar para a loja. E vamos voltar para a loja. Vamos voltar para o Guará. dar o pé do frango nosso fui criança soltava pipa também, eu era viciado mas não era tanta pipa como hoje baixei a viseira tem um tiozão com carreta aqui atrás de mim, tio, lidera eu tio, que é pro gai a nova dutra raspou isso daqui deixou mais áspero creio eu que era pra passar uma camadinha de asfalto tá aí, desse jeito entra nela de moto a moto fica pulando parece canguru rasparam o asfalto mas não mexeram não fizeram o recapiamento ah, olha aí Ibsatel ih, pensei que era federal não CCR nova dutra nova dutra também que era que era que era a que era o que é que era se que era um